Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, iniciando mais um vídeo aqui no canal, tô um pouco rouca. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, me chamo Nádia, tem um baby que se chama Arthur, ali, tem um boy que se chama... Menino, sai do carrinho do menino, vá! Então gente, nos sigam pelo Instagram que vai tá tudo aqui na descrição, o Artuzinho também tem o Instagram agora. Gente, eu vou gravar pra vocês o dia de hoje, porque compramos um fogão, esqueci de gravar pra vocês na loja. Compramos um fogão simples, mas compramos, né gente? Compramos. O rapaz da loja vai trazer aqui hoje, nós compramos ontem, ele vai trazer hoje. Eu também fiz umas comprinhas de coisas pro lar, essas coisas, panelas, esses negócios. Vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Oi gente, eu invadi aqui o vídeo pra dar uma super dica pra vocês, que é do canal da Júlia. Ela perdeu o canal recentemente porque deu um erro na conta, que ela fez o login do canal, deu um erro na conta, ela teve que criar outro canal. Com isso ela perdeu tudo, né? Perdeu tudo, tá tendo que começar tudo do zero. Então vamos lá dar uma forcinha a ela. Ela é mãe, ela tem 15 anos e ela é mãe de um príncipezinho, que tem 6 meses. Ela engravidou aos 14 anos, gente. Então vamos lá, o canal dela vai estar aqui na descrição. Lá ela vai falar sobre maternidade, igual ela falava no antigo canal dela, que infelizmente ela perdeu. Então o canal dela vai ser o primeiro link da descrição, vamos lá dar uma forcinha pra ela. Gente, eu comprei essas coisinhas. Algumas eu comprei ontem, outras eu comprei hoje. Comprei essas duas formas aqui, ó. Vou rasgar aqui. Essas duas formas aqui, pra fazer rodo, sabe? Ó. Duas. Aqui, redondas. Botar aqui na cadeira. Essa garrafa aqui, ó, de café. Muito cara, gente. É muito cara, eu achei. Muito cara. Mas também é muito bonita, né? Comprei essa garrafa de café. Vou pôr aqui no chão. Esse escorredor. Esse escorredor aqui, ó, pra escorrer arroz. Eu gosto. Comprei essa jarra aqui. Ai, misericórdia, eu tomei de quebrar. Essa jarra aqui, ó, que também eu achei muito cara. Misericórdia. Uma jarra de suco, que eu nem abri pra ver como ela era dentro. Só vi assim por fora. Assim, ó. Aqui fora. Deixa eu ver como ela é dentro. Deixa eu ver. Ai, peraí. Ai, que linda. Olha só. Muito chique. Comprei essa jarra aqui também. Ai, comprei essas duas formas aqui, ó. Achei tão barata, menina, essas formas, ó. Essa aqui foi R$10,00. Essa aqui, menina, que é a mesquita que vem tomou outro. Comprei essa outra aqui, que foi R$18,89. Aqui. Aí, essas duas, né, enquadradas aqui. Quer fazer torta? Eu gosto de fazer torta, sabe? Essas coisas. Essa aqui eu comprei. Essa aqui. Comprei até que, enfim. Minha panela de pressão. Da mesma marca, dessas... Dessas... Dessas formas aqui, ó. Marca São Paulo. Alumínio São Paulo. O tecilhos para a cozinha. Minha panela de pressão. Ainda não tirei. Ela é pequenininha. 4,5 litros. Abra aqui, amor. Já abri, deixa. Ó. Ela é pequenininha. Ai, meu Deus. Aqui, ó. Eita. Ó. Comprei. E ela foi cara, né? Eu achei cara. Cinquenta e seis e quarenta e nove. Achei cara. Ai. Comprei essa tábua. De madeira. Para cortar a carne, sabe? Comprei. Foi dez e quarenta. Foi barato. Comprei mais três pratos. Que aqui em casa só tem três. Comprei mais três. Cada um foi quatro e trinta. Então dá doze reais e noventa. Comprei esse faqueiro, ó. Vem quatro. Vem seis colheres de chá. Seis colheres de sopa. Seis garfo. E seis facas. Pronto. Comprei. Mas comprei esquecendo que a minha irmã disse que ia me dar um de presente. Mas eu comprei mesmo assim. Esqueci. Comprei graças a meu bom Deus. Um liquidificador e uma batedeira. Meu Deus. Minha gente. Eu comprei um liquidificador e uma batedeira. Ele é pequenininho. Essa eu não achei assim. Muito pequeno. Mas ele é pequeno, ó. Ó. Vou botar aqui no chão. Mas eu achei ele muito chique. Aqui, ó. O motor dele. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui é a tampa. Uma tampinha na ralda. E o motor dele. Eu achei o modelinho bonitinho. Eu ia comprar um vermelho. Sabe? Esse aqui é o vermelho. E a batedeira vermelho. Só que tava muito do caro. Eu não comprei aqui, ó. O motor. Eu achei lindo. Achei lindo mesmo. Pronto. Deixa eu botar aqui essa caixa. Comprei a minha batedeira. Ai, graças a Deus. Comprei a minha batedeira. Aqui. Aqui o negocinho. Aqui. Deixa eu tirar do plástico e já mostro. Aqui, gente. Minha batedeira. Ai, Jesus. Já tô almoçando. Cadê? Ela não tá encaixada. Agora tá. Comprei a minha batedeira, graças a Deus. Fazer assim. Pronto. Ai, gente. Que linda. Eu amei. Foram essas as comprinhas. Que foi ficar. Eu não lembro quanto foi o liquidificador. E quanto foi a batedeira. Mas tá na promoção. Achei barato. Os dois deu quase duzentos. Então achei muito barato. Porque eu só... O liquidificador que tava lá vermelho era cento e sessenta. Só o liquidificador. Eu digo, não cabe não no meu bolso. Aí, ó. Essas coisas eu comprei. Então, gente. Essas foram as comprinhas de coisas pra casa. Eu só não comprei aquelas vasilhas pra colocar coisas na geladeira. Sabe? Aquelas vasilhas... Depósitos. Pra guardar as coisas. Aquelas vasilhas grandinhas. Pra guardar arroz quando sobra na geladeira. Eu não comprei. Mas eu vou comprar porque eu preciso. Fiz as compras do mês. Só que vai sair em outro vídeo pra vocês. As compras do mês de setembro. A gente comprou muita coisa. Pra passar assim mais de mês, né? Não é pra passar só um mês, não. Vai passar mais de mês. Aí... Graças a Deus eu não já fiz as compras. Eu ia fazer almoço. Mas eu vou esperar o outro fogão chegar. Porque o fogão daqui acabou de quebrar o resto. Só pega agora uma boca. Em uma boca a pessoa vai fazer o feijão. Aí esperar o feijão cozinhar. Pra poder fazer o arroz. Esperar o arroz cozinhar. Pra poder... Pra poder fritar a mistura pra gente comer. E ia demorar demais. Então a gente vai comer uma bolacha, uma escoita, alguma coisa assim. Pra poder esperar o fogão chegar. Pra poder cozinhar. Oi, gente. Tô na rua. Saí com o arrozinho. Fui comprar umas coisas, sabe? Umas coisas que vai... Coisa deicada. Umas vasilhas pra colocar comida na geladeira. Que eu não tenho comprado. Então eu comprei. É isso. Gente, eu tava dando um banho nesse garoto. Que ele fez um cocô, menino. Que cagou. Foi tudo, gente. Olha a palixeira. Cagou tudo, 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 tudo. Esse menino cagou aqui. Feijou o lençol. Tem que tirar o lençol da cama. Ninguém tu acha graça. Gente, nosso fogão chegou. Chegou. Gente, olha só. Não ia pensar nisso. Vai dar certo. Vai, pode ir. Pode ir, vai dar certo. Não ia pensar nisso. E agora... Oxi, tá ao contrário. Cadê? Fogou pequenininho, gente. Eu gosto de coisinho pequenininho, né? Mas o preço não foi nada pequeno o preço. Não é? Não, não. Tá muito caro. E é. Não é, pode ir, não. Não é, não. Atenção. Remova a película protetora da mesa antes de colocar o fogão no funcionamento. Hum, entendi. E aí? Deixa eu ver aqui o meu forno. Vou assar muitos bolos aqui. Muitos bolos. Eu vou assar aqui dentro deste forno. Meu fogão. Meu fogão chegou. Tipo, no chiclete. Dei banho em Arthur, né? Tô usando o meu LED, né? Que eu comprei. Ó, por isso que tô com essa bola no meu. Olha aqui, Arthur. Não vou colocar muito perto porque esse negócio é forte, sabe? Eu não vou colocar muito perto. Olha ali. Dá oi pra galera. Falta tirar o cabelo dele ainda. A meia não combinou muito não, né? Mas enfim. Problema não. Vamos tirar esse fogão. Vamos colocar o nosso novo pra funcionar. Tô muito feliz. Gente, eu estava falando dessa ledzinha aqui que eu comprei. Deixa eu desligar. Pera aí. Isso aqui, ó. Isso aqui encaixa aqui no celular. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Tipo assim, ó. Encaixa aqui. Ó. Encaixa aqui. E tira a foto. Deixa eu ligar. Tem essa primeira claridade. Tem essa segunda claridade. Tem essa terceira claridade. Você toca, né? Vou mostrar pra vocês a diferença na câmera. Aí. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, nós. Deixa eu ligar aqui. Cadê? Aqui, ó. A primeira. A segunda. Ó, nós. Tira. Ó, nós. Então é isso. Deixa eu ligar. Então, gente. O vídeo foi esse. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa muito like aí, ó. Se gostou, deixa muito like. Se inscreve aqui no canal pra me ajudar. Compartilha com os amigos. Gostou que tá usando o meu cabelo? Compartilha com os amigos. E comenta. Comenta aí ideias de vídeos, sugestões. E essas coisinhas. Receitas também, gente. Eu adoro receitas, gente. Mas, ultimamente, eu tô sem ideia. Então, comenta aí alguma receita que você faz em casa que eu faço aqui. Traga aqui no canal e falo que foi você que me indicou. Então é isso. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau.